Fala, combatente! Aqui é o Tenente Tiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar sobre os concursos que estão sendo adiados aí por conta dessa situação do coronavírus. Então, antes de mais nada, já chega destruindo o like aí, já curte o vídeo, beleza? Que esse assunto aqui é de muita relevância pra você, concurseiro militar. Lembra que eu fiz um vídeo, acho que na semana passada, falando pra você que ou você tem que focar naquilo que você controla, que você não deve ficar preocupado se o concurso vai ser adiado porque ninguém tinha falado nisso ainda. Lembra que eu fiz esse vídeo pra você? Pois é, eu repito as mesmas palavras. Foque naquilo que você controla. Nesse momento em que eu gravo esse vídeo, nós temos sim alguns concursos que estão sendo adiados. Temos sim concursos militares que estão sendo adiados. Então, as datas das provas, principalmente as provas que seriam realizadas agora no primeiro semestre, os concursos estão sendo adiados. Concurso da SpaceX, por exemplo, a prova só será realizada a princípio, no final de setembro. Então, ninguém falou nada ainda no momento em que eu gravo esse vídeo sobre adiar ou cancelar a prova da SpaceX. Agora, um detalhe que eu quero chamar a atenção pra você. Adiar é totalmente diferente de cancelar. Adiar a prova é simplesmente postergar, jogar a data da prova mais pra frente, esperar que toda essa situação passe, pra você evitar a aglomeração de pessoas na data da prova, pra você realmente esperar essa situação melhorar. O que tá acontecendo nesse momento em que eu gravo esse vídeo são provas que estão sendo adiadas. E aí, muitos se preocupam com o seguinte, ah, tenente, e se a prova for adiada por ano que vem, não tiver prova esse ano, como é que eu fico, por exemplo, eu que é meu último ano pra fazer a prova? Cara, fica tranquilo que com certeza absoluta tem alguém que vai pensar nisso. Eu não acredito, eu não acredito, que provas serão adiadas pra depois do ano que vem. Mesmo porque a gente tem um calendário de formação. Todo ano tem que ter uma turma entrando nas escolas de formação. Nunca existiu, pelo menos até onde eu sei, na história das escolas de formação, das principais escolas de formação, um ano em que a gente ficou sem turma. Até onde eu sei, posso estar enganado aqui, mas até onde eu sei, isso nunca existiu na AMAN, na SPSEX, na ESA. Então, eu não acho que isso vai acontecer. As pessoas já estão começando a entender que todo esse pânico, esse caos que tá sendo gerado de você parar o país, as pessoas estão começando a entender que isso não vai solucionar o problema. Que a gente precisa realmente cuidar das pessoas doentes, cuidar das pessoas que estão no grupo de risco, que são idosos, pessoas que têm outros problemas de saúde. Mas a gente não pode parar o país pra cuidar de uma doença. Afinal de contas, a gente tem outras doenças que são muito mais graves. E se a gente para o país, o país vai quebrar o sistema de saúde. Vai quebrar também, né? Porque o que é que sustenta o sistema de saúde? O que é que sustenta o governo? São os impostos, pessoal. E os impostos são gerados aonde? Eles são gerados nas atividades comerciais. Então as pessoas, elas trocam dinheiro, compram bens, compram serviços. Isso gera imposto. E o imposto vai pro governo, pra que o governo sustente ali toda a sua rede de serviços. Então se a gente para a máquina, a gente quebra também o Estado. Então as pessoas estão começando a perceber que essa não é a solução. E eu realmente acredito que nas próximas semanas, nos próximos meses, a gente vai ter aí uma diminuição nesse isolamento, né? A gente vai voltar aos poucos a funcionar o país. E eu acredito que os concursos, eles vão aí ter novos calendários sendo publicados em breve. Tá certo? Agora, no momento que eu gravo esse vídeo, ninguém falou nada ainda sobre a SpaceX, por exemplo. Então fica tranquilo, cara. Foca naquilo que você controla, no seu papiro. Não fica procrastinando, não fica o dia todo aí no celular, vendo coisas sobre o coronavírus, vendo filme no Netflix. Não! Foca no seu papiro, vai estudar. Aproveita. De repente você tá ruim em matemática, aproveita. Agora, você tem mais tempo. Você não tá indo pro seu trabalho, de repente você não tá tendo aula no colégio. Aproveita, foca no que você controla. Foca no seu papiro. Beleza? É isso, pessoal. Deixa sua dúvida aqui abaixo, caso você tenha alguma dúvida, tá certo. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.